Olá companheiras e companheiros, eu sou o deputado Chico Vigilantes. Eu quero nesse momento, eu sou do PT do Distrito Federal, e quero nesse momento prestar todo o apoio e solidariedade aos companheiros do Partido Comunista da Causa Operária. Bravos companheiros que estiveram na luta, na linha de frente, na luta pela democracia, pelo restabelecimento dos direitos do presidente Lula, pela liberdade de Lula. Esses companheiros tiveram o seu site de notícias hackeado, invadido, covardemente, por fascistas, bandidos, que não aceitam a opinião divergente. Canalhas. Portanto, meus companheiros da Causa Operária, tenho todo o meu apoio e a minha solidariedade. Eu sou daquela linha que mexeu com vocês, mexeu comigo. Não podemos aceitar calar desse tipo de ataque covarde. Vamos em frente, estamos com vocês. E contem conosco, nessa luta, pelo restabelecimento da democracia, da liberdade, da igualdade de classe no nosso país. Um abraço.